Salve! Salve galera! Aqui quem fala é o coruja suave mais hypado do YouTube meu querido Pra trazer pra vocês aquela nossa série semanal de reagindo as animações feitas por fã cara E como vocês sabem a gente tá fazendo um rush nas animações de Overwatch E também nada impede cara que futuramente nós tenhamos aqui animações de Fortnite Ou qualquer outro jogo que a gente esteja jogando aqui no canal, beleza? É só você mandar que eu vou pegando os links aqui e a gente vai abrindo e reagindo e ver o que vai dando cara Hoje eu separei duas que me pareceram muito interessantes porque muitas, muitas pessoas pediram que é a No Mercy The Living Tombstone Eu acho que é isso Aparentemente a galera conhece e é muito bom porque cara, sério, foram acho que mais de 7, 8 pedidos seguidos assim Então eu resolvi, vamos fazer né, meu Deus do céu E aí a outra que eu tenho aqui é Ana Problems, ou seja, problemas da Ana Eu quero ver isso porque eu choco a Tia Ana, gosto muito de Ana e Zane E aí eu quero dar uma olhadinha nisso aqui e vamos ver junto Então como você já sabe, coloca aqui embaixo o que você tá achando desta série Mas lembre-se de colocar o seu comentário separado do link Porque senão o seu comentário vai pro limbo E aí você acaba não tendo o seu comentáriozinho aqui embaixo, beleza? Então só comenta separado o que você tá achando O que você gostou, o que você não gostou, o que eu deixei passar Coloca aqui embaixo pra gente trocar uma ideia E põe o link da sua animação que você quer que eu reaja aqui embaixo, beleza? E bora então, deixa o seu like, se inscreve no canal E play na animação Vambora lá Let's play É uma música Olha Deixa eu aumentar um pouquinho então Isso é bom! E no áudio Muito bom Eita Salto Nossa, cara A culpa é sempre do outro Muito bom, cara Olha esse genji, velho Nossa Nossa Hackeado Nooo Não Não Baste Que bom Não Muito bom! Nossa! Nossa, eu lembro disso, cara! Ah, maldade, velho! Esse aqui é da Mercy Antiga Pra quem não tava na época Jogando Overwatch, tá? Ela tinha umas Rés, sempre bom falar, né? Custa nada, né? Olha aí! Na época que a Mercy Era quebrada e fazia toda de... Cara, Que animação Top, velho! Muito boa! Eu não conhecia isso, velho! Como Assim? Eu acho que eu já ouvi a música Na live, alguém já deve ter colocado como Song Request, eu me recordo de algo! Mas a animação eu nunca tinha visto, ela é muito boa E, cara, muito disso aqui é verdade Hoje em dia, tá? Não se engana, não Achando que, ah, isso aqui é exclusivo da animação Isso aqui representa a ranqueada De muita gente! Cara, A Mercy já não está mais tão over assim Mas ainda é muito, muito forte E, cara, legal! Gostei muito E eu imagino que a galera aí curta Muito, porque, cara, acho que foi a animação que eu mais recebi Link desde que a gente começou essa série Aqui no canal! Muito boa! E Bora pra próxima e, por favor Escolha suporte no seu time E se você for um suporte, jogue direitinho Ajude seu time Vai, suporte é vida, cara Vamos pra próxima aqui Problemas da Ana Vamos ver quais são os problemas da Ana, meu querido Bora aqui! Play! Lembrando que eu vou deixar na descrição os links, tá? Ok Virou hambúrguer Muito bom Eu preciso laidí jenny Eu precisoICIA A CIDADE A CIDADE O que é o digital te bag? Oi? Pulo do... Nossa, cara. Ana noob, please uninstall. Quantas vezes eu já vi nego mandando isso aí no chat, cara? Cara, isso é o McCree, velho. A granada. A granada não mata o McCree, assim, devia estar zoado já da briga com a Mei. Eu preciso de healing. Ah, sério? Não. Meu, cara. Nossa, ah, velho. Esse sou eu, na ranqueada. Quem tem muita paciência, cara? Obrigado. O que? Estão prontos pro milagre? Muito bom, velho. Nossa, velho. Oh. Oh, mas aí foi vacilo da Ana mesmo, né? Parou pra cantar, pô. O engraçado é que ela para pra ir lá curar o Genji, tá ligado? Seguinte, velho. Seguinte, velho. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. O engraçado é que ela está com a gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto